A Arena Amadeu Teixeira, adaptada para atender os moradores de rua de Manaus durante o período da pandemia, e o Lar de Idosos, Fundação Doutor Thomas, receberão hoje mais um aporte no combate ao coronavírus. Para evitar a transmissão da doença, que já infectou cerca de 56 mil pessoas no estado do Amazonas, serão distribuídas máscaras de proteção individual. Já a população indígena mais vulnerável nesse período receberá a doação de cestas básicas.